Nesta quarta-feira, dia 12 de maio, moradoras da cidade de Assis entraram em contato com a reportagem do portal Assisitio para denunciar o descarte irregular de lixo e objetos sem uso próximo à água da cabiuna. De acordo com as denunciantes, já foram encontrados lixos orgânicos, eletrônicos, mala com roupas e até mesmo animais mortos nessas ações que ocorrem há aproximadamente um mês.